Final de ano já é tradição, as promoções que fazem com que o comércio dê uma aquecida A famosa Black Friday, a última sexta-feira do mês de novembro, onde os comércios baixam os preços Mas e os consumidores? Acreditam nessas promoções? Nós viemos às ruas para saber a opinião deles Você vai conferir agora A maioria dos preços continua o mesmo, eu só parcelo mais vezes Como é teu nome? Davi Henrique Davi, você já, por exemplo, já teve essa decepção de fazer uma compra, chegar lá, não é? Já sim, eu comprei uma TV nessa Black Friday Aí quando passou uns três meses, entrou na promoção da loja mesmo, era o mesmo valor Douglas, você acredita em Black Friday, essas promoções de final de ano, o que você tem a dizer? Ah, eu acho que muitas lojas vendem realmente E outras abaixam uma coisa, aumenta outra Só para dar aquela disfarçada, né? E algumas, na verdade, não abaixam nada Elas só colocam o preço lá em cima para dar o desconto Já comprou, já aproveitou essas promoções? Já uma vez, já Você lembra do tipo, o que você comprou, não? Roupas Então, você, tipo, as pessoas devem aproveitar porque no final de ano o preço é lá embaixo mesmo? É mesmo, lá embaixo, bem baratinho Para dar presente, as coisas assim até melhor, né? Eu vejo muita promoção aí que os preços de promoção são os preços antigos Já vi, já Ou seja, não dá para acreditar 100% Eu indo comprar, não, vi em panfletos, essas coisas, né? Ou seja, não dá para acreditar 100% Não, 100% não Vai depender da loja, né? Sempre confiar naquela loja que te passa confiança e que você analisa também os valores Você já teve algum tipo de decepção assim, comprando no final de ano? Comprando, olha, eu já tive sim, comprando eletrônicos, às vezes a gente analisa o preço, vem acompanhando Quando vê, assim, um mês antes, ele aumenta o valor para quando o Schellenberg Friday acabar diminuindo, né? Para ter aquela falsa promoção Então, ou seja, o cliente tem que ficar, o consumidor tem que ficar de olho, né? Sempre de olho, né? Senão ele acaba tendo essa falsa promoção, como eu disse antes, e acaba perdendo, né? Realmente o valor certo De repente, depende, a gente vê o preço, né? Tem vezes que fala que é aquele preço, mas não é, né? Tem vezes que eles botam o preço lá alto e abaixam lá embaixo, né? Tem uns que é, outros não, né? Você já teve algum tipo de decepção desse tipo assim, de comprar e depois o preço não é aquele mesmo? Não, a gente tem vezes que tem decepção porque você compra, eu já comprei, foi cerâmica Aí, só que o produto era ruim, o preço estava lá embaixo A qualidade não era boa? Não era boa Você acredita em promoções de final de ano, tipo Black Friday? Não Não? Não Qual é a sua preocupação? Tipo assim, você... É o meio deles iludirem o povo, né? Você mesmo já foi iludida assim? Já teve tipo... Sim Sim Foi comprar e na hora você viu que o preço não era aquilo mesmo? É, às vezes acontece E às vezes quando está na promoção é porque está saindo de linha, porque está com algum defeito Tudo bem? Tudo bem?